Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma edição do programa Cidadania, chegando até você sempre com assuntos de interesse da nossa comunidade. E hoje, nesse meu retorno, nós vamos falar sobre a situação dos abrigos, especialmente dos abrigos aqui de Porto Alegre, como vivem essas crianças e adolescentes que vivem nesses locais. Vamos destacar ainda um trabalho muito bacana, muito bacana, que vem sendo desenvolvido pelo programa, é o programa chamado Programa de Apadrinhamento Afetivo. Esses e outros assuntos nós vamos resolver com as nossas convidadas. Estão hoje conosco a promotora da Infância e Juventude, Sinara Dutra, e a psicóloga do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes da Fundação de Assistência Social e Cidadania, a FASC, da Prefeitura de Porto Alegre, a Fernanda Moraes. No começo do programa, a gente enfatiza, você participa, você comenta, você opina sobre o programa através da nossa página no Facebook, é facebook.com.br Se preferir, você pode participar pelo telefone através do número 3230-1530. Deixa eu começar dando boa noite, as boas-vindas. Boa noite, Marilena. E acho que a gente pode falar um pouco, os principais, primeiro a situação das crianças, qual é o perfil das crianças? Nem todas já estão destituídas de famílias, elas podem, poderão retornar para suas famílias. O que se pode dizer das crianças que chegam, o estado emocional e como é que elas vivem lá nessas casas e nesses abrigos? Fernanda. Marilena, para poder situar, primeiramente, a FASC hoje tem 67 serviços de acolhimento que funcionam em duas modalidades, abrigo residencial, que são para crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, até 20 crianças e adolescentes em cada abrigo e casa-lar, que é uma outra modalidade de acolhimento, que são para até 10 crianças que funcionam com um casal social. E na casa-lar são crianças que vão para a adoção? Não, as crianças e adolescentes que chegam no acolhimento são aquelas crianças que estão com seus direitos violados, em situação de risco, de vulnerabilidade social, exploração sexual, trabalho infantil, abuso, drogadição, maus-tratos, violência física, psicológica e que são retirados das suas famílias através do poder judiciário. Hoje, quem acolhe, quem determina o acolhimento, somente o juiz. E o trabalho dos abrigos, seja na modalidade casalar ou abrigo residencial, é de fazer o retorno para a sua família. Esse é o nosso papel principal enquanto a política da assistência social, que estabelece no ECA, que é a reintegração familiar. E todo o investimento que a gente faz no serviço de acolhimento é para que possa retornar para a sua família. Bom, quando a gente visualiza que não há possibilidade do retorno, aí sim as equipes técnicas colocam através do plano individual de atendimento, que é o PIA, que é o relatório hoje das crianças que estão em acompanhamento nos serviços, a gente solicita então a possibilidade da destituição. E aí sim entra no processo, que a doutora Sinara pode complementar, que é para as crianças irem para o Cadastro Nacional de Adoção. É. Mas o investimento é na família, né? É na família sempre. Isso é importante dizer sempre é o primeiro lugar. Mas a infância é um período que passa rápido. Qual é o papel do Estado para que a criança possa manter, já que essa criança, como a própria Fernanda falou, tem todos esses problemas, essa carga emocional e tudo que chega lá com isso. Qual é o papel do Estado nesse sentido? Maria Helena, primeiro, além da Fundação de Assistência Social e Cidadania, que é a FASC, que atende o município de Porto Alegre, hoje então a Fernanda já colocou, eles têm 12 abrigos próprios e têm também as casas conveniadas, 59 casas. Nós temos mais 35 casas que são da Fundação de Proteção Especial, ou seja, hoje em Porto Alegre, sim, nós temos 110 casas entre abrigos e casas-lares, 110 casas com crianças e adolescentes, vítimas de algum tipo de violência grave que os fez serem retirados das suas famílias. O que que pretende, o que que deve o Estado fazer? Garantir o direito constitucional à convivência familiar. Então, o que que a gente faz? Bem, o juiz verificou, foi relatado pelo Conselho Tutelar, uma situação grave, chega o conhecimento do Ministério Público, uma situação grave, há uma determinação judicial de acolhimento, então a criança é encaminhada para o AR7, que é o abrigo residencial 7 da FASC e lá neste abrigo, que infelizmente hoje deve ter em torno de umas 62 crianças, Fernanda? Hoje a gente está com 50, porque teve as audiências concentradas que conseguiu diminuir bastante. Mas é uma situação preocupante, porque o abrigo deveria ter no máximo 20, nós temos crianças dormindo no chão, porque a rede não suporta a quantidade de acolhidos. E por que que isso acontece? E por que que são encaminhadas tantas crianças para o mesmo local? Primeiro, não, não é primeiro, o que que acontece? A casa de entrada é o Sabia 7 e depois se redistribui para onde tem vaga, tá? Seja a casa do AR, seja abrigo. Ou para o estado ou município. Ou estado ou município conveniado, nesta rede de 110 casas. Mas o que que, o que que acontece de, por que que não temos mais vagas para o acolhimento? E este é o ponto principal que nós temos que avaliar e trabalhar. Primeiro, o atendimento social antes do acolhimento tem de ser mais efetivo para que esta criança não venha a ser acolhida. Então, a rede de atendimento, o serviço de assistência social do município e o serviço de atendimento psicológico tem que ser melhor trabalhado para que a criança não chegue no acolhimento. O conselho tutelar tem que ser efetivo para evitar o acolhimento. Bem, foi necessário o acolhimento. O que que nós devemos trabalhar? Num prazo o mais célebre possível, no prazo máximo de 30 dias do acolhimento, detectar esta criança, este jovem tem condições de voltar para a família se não tiver a juização de destituição para propiciar que já que ele não pode voltar para a família, que ele vá para uma família substituta. Marilena Fernanda, eu fiz o levantamento no Cadastro Nacional de Adoção. Nós temos 33 mil e alguma coisa, pretendentes habilitados para adotar, que sonham com uma família. Eu tenho 262 crianças hoje aptas à adoção. E por que demora tanto? Porque muitas... A ação de destituição... Por que o poder judiciário também demora tanto? Pois é, a ação de destituição deveria estar em 120 dias. Porque a minha criança cresce. Aí a criança cresce e ela não pode ser... Não, ela pode, mas as pessoas já não têm interesse em uma criança maior. O que que acontece? O prazo da destituição, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é de 120 dias. Hoje, tramita por anos. Casualmente, passou por mim uma situação de uma menina que entrou com dias e já está quase completando um ano. E o processo está longe de acabar. Então, o que eu penso? Nós temos que ter celeridade. Se é o caso de ir para uma família substituta, que aconteça logo. Se eu não... Se esta criança, este jovem... O Estatuto da Criança e Adolescente prevê isso? Prevê? Que possa ser... Deve ser no prazo máximo de 120 dias. Hoje, eu não tenho uma adoção com menos de um ano, na melhor das hipóteses. Mas, além da adoção... Deixa eu mudar um pouquinho o assunto agora. Eu ia chegar no apadrinhamento. Exato. Então, vamos mostrar primeiro. Além da adoção, tem um... Nós vamos mostrar agora uma reportagem que mostra um pouco sobre um programa... Sobre o programa, são mais de um programa, de apadrinhamento afetivo. Nós vamos acompanhar uma reportagem da Simone Feultz. Depois a gente volta a conversar, em cima da matéria. Vamos acompanhar primeiro. Eu vi ela e ela me viu na mesma hora. Daí, a gente ficou juntas há algum tempo. Até a gente... Ela perguntou pra mim se eu queria... Se eu gostaria de ser a filhada dela. Daí, eu disse que sim. Foi simples assim. A menina tem 10 anos e vive desde os 6 em um abrigo do estado, com os outros 4 irmãos. Com a madrinha afetiva, ela vai criando experiências de vida. Às vezes, quando tá chovendo, eu vou na casa dela, a gente assiste filme ou desenho. Daí, um dia, duas vezes, eu aprendi a fazer pizza com ela. Peterson experimenta o outro lado. As fotos são dos passeios com o afiliado de 9 anos. Eu imaginava que eu ia fazer um serviço voluntário numa casa, pegar a criança, levar pra passear bonitinho. Mas não. Hoje eu sou a referência dele até de família. Hoje, em Porto Alegre, somente duas entidades têm programas de cadastro e de preparação de padrinhos afetivos, firmado com o Ministério Público e com o Poder Judiciário. São eles o Apadrinhar do Abrigo João Paulo II e o Instituto Amigos de Lucas. O apadrinhamento só vale para crianças a partir dos 5 anos. É proibido estar na fila de adoção. E a idade mínima do padrinho ou da madrinha é de 21 anos. É feita uma avaliação como se fosse para uma adoção. É a mesma documentação exigida. Ele vai entender que o apadrinhamento não é só pra um fim de semana. O apadrinhamento é pra uma vida inteira. O apadrinhamento traz questões psicológicas pras crianças, como uma automotivação, pra que essas crianças, ao sair do abrigo aos 18 anos, tenham referência familiar aqui fora. O programa do Instituto, que é pioneiro, tem palestras e acompanhamento. E é base para o projeto da Fundação de Proteção do Estado, que tem 35 abrigos. Nós já temos o projeto. Vamos colocar alguma característica a mais, na verdade, né? Visando exatamente isso, que os padrinhos se apropiem da realidade da criança. Não fazer pré-julgamentos da família da criança, não ter preconceito, mas entender a realidade daquela criança. Tem estresse, tem, mas ninguém me disse que era fácil. Então, eu acho que o preparo das oficinas, do apadrinhamento, a importância é justamente essa. Tu vai estar preparado, porque tu vai ver muita coisa. Então, tu tá dentro, tu tá convivendo dentro do abrigo de crianças que sofreram algum tipo de agressão. Seja ela negligência, enfim. Então, tem várias histórias. Só que aí, se todo mundo estiver pensando na criança e ter o foco por na criança, é bem mais fácil do que parece. Tá aí um grande exemplo, né? Até a doutoria falar sobre a questão do apadrinhamento, mas como um apadrinhamento pode não gerar expectativa? Principalmente em relação à criança, né? Só para concluir, eu estava te colocando que ou a criança volta para a família, ou ela é adotada, e quando não dá, então a gente busca o apadrinhamento. O apadrinhamento é uma forma dessa criança ter o direito à convivência preservado, de ela receber um carinho, de ela fazer um passeio, ir ao cinema, fazer um lanche no McDonald's, ter algum contato, uma referência, né? Fernanda? Não, é que no caso a FASC ainda não tem o projeto de apadrinhamento, mas quando tiver, como é que vai ser essa preparação para a criança? Como é que deve ser? É importante dizer que a FASC, no ano passado, fez um projeto de apadrinhamento afetivo para ser executado nos nossos serviços e servir também como uma orientação aos demais serviços de acolhimento, né? Porque hoje nenhum serviço de acolhimento da FASC tem o programa ainda de apadrinhamento já acontecendo, né? Mas ainda o projeto da FASC está no CEMAS para aprovação. Então só nós pretendemos este ano executar. Mas o nosso projeto de apadrinhamento, a gente fala muito da capacitação para esses padrinhos e madrinhas, né? Podendo prepará-los para ser padrinhos. Porque também às vezes eles vão com uma expectativa, né? De que é uma visita, de que é um passeio, de que é algo pontual. E cria para aquela criança, para aquele adolescente, um vínculo de que daqui a pouco é uma referência familiar. Então por isso que a gente tem que trabalhar, tanto com a criança, com o adolescente, que está lá no abrigo, o que é ter um padrinho e uma madrinha, e para o padrinho também, o que é esse trabalho de um vínculo, de ser um vínculo responsável e sólido. Então o nosso programa de apadrinhamento afetivo, a gente tem toda uma capacitação para ser feita com os padrinhos, com horas de oficinas, para eles entenderem o contexto que a criança vive, a história de vida da criança, o que é o abrigo, de que forma esse vínculo pode ser estabelecido, para que aí então a gente possa fazer realmente essa aproximação da criança e do adolescente com o seu padrinho. E um papel muito importante numa fase fundamental do desenvolvimento. É, e é importante ressaltar, essa criança já teve a primeira perda que foi da família de origem. A segunda frustração é não ter sido adotado. E ela vai para o apadrinhamento então com uma grande expectativa, que se for frustrada, se não for bem trabalhada, é uma nova perda. Então é uma responsabilidade, ser padrinho, ser madrinha, requer conhecimento, saber realmente que é uma responsabilidade para não causar uma nova frustração para aquela criança, aquele adolescente já tão vitimizado e que quer mesmo é carinho. Qual o papel do Estado? O papel do Estado é proteger essa criança e cuidar que dentro da casa de acolhimento, ele tenha todos os seus direitos preservados, garantidos, educação, saúde, respeito. E para que isso aconteça, nós temos que ter profissionais capacitados. Tanto na FASC, quanto no FPE, quanto nas conveniadas, tem pessoas extremamente competentes e dedicadas. E temos também algumas, temos infelizmente situações que tendem a ser averiguadas e responsabilizadas. Mas o que a gente quer é que as crianças tenham carinho, tenham atenção, que elas sejam, que elas tenham realmente direito à convivência familiar. A questão da família é uma coisa muito importante. Mas eu vou mudar um pouco de assunto agora, a serradania também é muito dinâmico. E desde a semana passada, aqui no programa, estão sendo apresentadas dicas sobre, olha, um assunto que envolve todo mundo, que é a declaração do imposto de renda. E, ó, faltam dois dias, né? Quem já fez o imposto de renda, quem não fez? Posso fazer um pedido, Helena? Posso fazer um pedido? Por favor. Vamos doar para o FUNCRIANÇA. Gente, é muito fácil, é muito fácil. Terminada a declaração, você, infelizmente, né, vamos ter que fazer lá um ajuste de contas. Na hora de declarar, terminada a apuração, basta clicar em doações ECA. Você vai poder optar entre doações para o Estado, doações para o município. Vamos doar para o município de Porto Alegre com criança. Vamos ajudar essas crianças, esses adolescentes, a que tenham uma estrutura melhor. Uma dica mais de imposto de renda, tá? Não, não custa nem o real, né? É só ver. É o dinheiro devido. Não, vamos deixar para um real, não só para ver. Vamos dar para o município. Vamos ver a Receita Federal, qual é a dica que ela nos está dando. É uma parceria aqui que o Cidadania está tendo com a Receita Federal. Vamos conferir a dica de hoje, depois a gente complementa mais. Vamos lá. Olá, está começando mais um TV Receita Responde. E nós vamos falar sobre a declaração de imposto de renda 2015, pessoa física. Nós fomos às ruas para tirar as dúvidas dos contribuintes sobre o tema. Bom, agora vamos à pergunta do contribuinte. Quais os documentos precisos para fazer a declaração? Certo. Os documentos necessários para fazer a declaração de imposto de renda vão variar de pessoa para pessoa, de acordo com a sua situação patrimonial, rendimentos auferidos, despesas incorridas no ano anterior e opção pela forma simplificada ou completa da declaração. Porém, em linhas gerais, podemos destacar uma série de documentos importantes e que não podem faltar na hora de fazer a sua declaração. Os informes de rendimentos das fontes pagadoras, que são fornecidos pelas pessoas jurídicas, inclusive INSS, que pagaram salários, aposentadoria, previdência privada e demais rendimentos tributáveis ao contribuinte. Sobre os informes de rendimentos das instituições financeiras, é preciso ter o valor da posição em 31 de dezembro do ano anterior, além de rendimentos bancários, informações de poupança, CDB, RDB e outras aplicações. Os recibos de despesas que serão utilizadas como dedução, caso o contribuinte opte por fazer a declaração completa, são comprovantes de despesas com educação, ou seja, carnês ou boletos de mensalidades de escolas ou universidades, com o CNPJ da empresa emissora. Comprovantes de doações, lembrando que só valem daquelas para fins de incentivos fiscais, por exemplo, os fundos da criança e do adolescente, lei Rouanet, audiovisuais, entre outros. Comprovantes de despesas do livro caixa, no caso de pessoas prestadoras de serviços autônomos. Informações e documentos de outras rendas obtidas no ano da declaração, como comprovantes de recebimento de herança, sentenças relativas a partilhas e adjudicações, doações, indenizações por ação, resgate do FGTS, entre outros. É preciso ainda guardar recibos relativos ao recebimento de pensão alimentícia, seja por acordo ou decisão judicial, com o CPF da fonte pagadora. Recibos de aluguéis recebidos ou informe de rendimentos emitido pela administradora. Eles são fornecidos por imobiliárias, onde os imóveis do contribuinte estão sendo administrados. É preciso relatar os recebimentos da fonte pagadora, endereço do imóvel e valor recebido. Se a declaração for feita em conjunto, é necessário ter o informe de rendimentos do cônjuge e dependentes. É preciso ter o CNPJ da empresa emissora. Separe também os recibos de contribuições pagas ao INSS no caso de empregado doméstico. É preciso constar o nome e o número de inscrição do trabalhador. Lembrando que os documentos necessários para fazer a declaração dependem da situação patrimonial de cada contribuinte. Assista aos demais vídeos da série sobre imposto de renda à pessoa física e tire suas dúvidas. Mais informações você encontra também no site da Receita Federal, www.receita.fazenda.gov.br. Até o próximo programa. Tchau. E no programa de hoje nós estamos falando sobre a situação dos abrigos das crianças que estão em abrigos aqui no município de Porto Alegre, com a promotora da Justiça e da Infância e da Juventude, a Sinara Dutra. E estamos conversando também com a psicóloga da FASC, a Fernanda Moraes. Agora, encaminhando, já a gente falou da questão do apadrinhamento, da dificuldade de adoção. Então, afora esses projetos, quais são os maiores desafios que vocês têm encontrado? Afora esses projetos, apadrinhamento, encaminhamento de adoção, se não conseguem, qual é o maior desafio hoje? É, hoje é aquilo que a gente conversava antes, é um investimento ou na família nuclear, extensa, ou para encaminhamento para adoção, ou então possibilitar que as crianças tenham um apadrinhamento afetivo. É por isso que a gente trabalha dentro, sempre da perspectiva da família, ou então que se mantenha um vínculo afetivo, um vínculo comunitário, um vínculo familiar. Seja esse estabelecido com a família nuclear, ou então com um padrinho, uma madrinha. E a criança que não consegue também o apadrinhamento, como é que lida com essa frustração? É por isso que tem que haver um acompanhamento técnico dos serviços de acolhimento, das equipes técnicas para avaliar aquelas crianças e adolescentes que podem ir para o apadrinhamento afetivo, que são aquelas que não há uma referência familiar. Por isso que se trabalha dentro dos abrigos, com as crianças que estão prontas para receber um padrinho, uma madrinha, e aquelas que não são encaminhadas para o programa de apadrinhamento afetivo, é porque se há o reestabelecimento com a família. Há o convívio com a família, há ainda a possibilidade de um retorno familiar, então se faz o investimento na família. No contrário, aquelas crianças que não há vínculo mais, possibilidade de retorno familiar, sim, investe então no programa de apadrinhamento. É, e eu cumprimentaria, Fernanda, na ótica do Ministério Público, o desafio hoje é dar fluxo às casas. Nós não podemos nos resignar a criança ingressar no acolhimento com dias e sair adolescente porque completou 18 anos. Nós temos grandes desafios. Outro grande desafio a ser enfrentado é a situação daquele jovem adulto de 18 anos que de uma hora para outra tem que sair do acolhimento e não está bem preparado para a vida adulta. Grande desafio nosso. Ou aquele jovem de 18 anos que tem deficiência mental e não tem como se manter por si só e o município não tem casas e vagas para este jovem adulto deficiente mental. Então, são grandes desafios e nós temos de nos unir. Eu penso que o Executivo, a FASC, a FPE, o Poder Público Municipal e Estadual, juntamente com o Ministério Público e o Poder Judiciário, tem de fazer um trabalho unido e efetivo que hoje, infelizmente, a gente não tem. Nós temos que modificar essa situação. Doutora Sinara, o Ministério Público hoje acompanha também o desenvolvimento dessas crianças? No caso, a questão da educação e da saúde. Estamos fazendo levantamento de todas as dificuldades na rede de saúde e da educação. Falta de vagas não é problema. O problema é que esses jovens têm defasagem muito grande escolar. Então, eles não conseguem aderir a programas como o Jovem Aprendiz, esses cursos, eles não conseguem se beneficiar porque eles não têm escolaridade mínima. Nós precisamos de reforço escolar para esses jovens. E na área da saúde, o grande desafio é atendimento na saúde mental, psiquiátrico e psicológico. A grande maioria deles, até por ter passado por toda essa série de violências, e estar privado, de estar na companhia da sua família, precisa de atendimento. E hoje mesmo me relataram um menino que há um ano está esperando atendimento na rede SUS. Ou seja, se você não tem um convênio, por exemplo, o Aldeias da Suécia tem um convênio com o NIMED, gratuito, e eu quero aqui saudar o NIMED por esta iniciativa. O Pão dos Pobres, da mesma forma. Mas e aqueles que não têm? Hoje eu tratei com uma entidade que me disse, doutora, faz um ano que eu espero atendimento psicológico para a criança tal. E isso é inadmissível, tá? Então eu penso que são desafios que têm de ser enfrentados. E a nossa proposta, o que a gente quer é que unamos os esforços dos poderes públicos, Ministério Público, Judiciário, Executivo, Estadual, Municipal, para que a gente dê efetividade ao direito à convivência familiar e atenda de forma efetiva essas crianças na área da saúde, da educação, no que for necessário. Sim, especialmente esse acolhimento que é importante. E assim, para finalizar, a figura da família, como é que ela é, especialmente nos abrigos, onde a criança já perdeu a adoção e que vai ficar institucionalizada, como é que é substituir dessas figuras, esses laços familiares? O abrigo... Do ponto de vista psicológico. Sim. É, é que no abrigo a gente há várias, existem várias referências, que são os educadores sociais, que trabalham lá, dando toda a assistência 24 horas para a criança. Educação, encaminhamento para a saúde, acompanhamento para o médico, acompanhamento nas atividades extracurriculares, o acompanhamento, o reforço hoje escolar, o acompanhamento dos temas, que é uma coisa tão básica, mas que é tão importante. A educação ali, a rotina da criança, tudo é feito hoje pelos educadores que estão dentro dos abrigos. E esses acabam sendo as referências familiares daquelas crianças e adolescentes que estão ali dentro. São tão importantes quanto o apadrinhamento que a gente falou. E cumprem o seu papel dentro do possível. E que recebem também uma, sei lá, como é que é o trabalho com eles, que é um trabalho muito envolvente. Claro, claro. Para quem está preparado, né, Marilena? Um bastante desafio, né? Um trabalho com bastante desafio. Tem de estar preparado porque é muito desgastante também. 24 horas, principalmente o casal social, a mãe social, o pai social, eles trabalham com folgas, finais de semanas alternados, né? Então, é difícil porque é um trabalho de 24 horas. Tem de estar muito bem preparado. E mistura emoções. Terminamos o programa de hoje com esses questionamentos, então. Agradeço muito a presença de vocês aqui. E agradeço a você, telespectador, pela sua companhia e desejamos uma boa noite e até amanhã. E agradeço a você, telespectador, pela sua companhia e desejamos uma boa noite e até amanhã.